Olha, por falar em seca, mesmo com a chuva dentro da média este ano, os reservatórios do Ceará estão em situação pra lá de crítica. Por isso, o consumo deve ser moderado. Mas não é isso que vem acontecendo por aqui. De acordo com a Cagesse, só este ano foram identificadas 21 mil fraudes relacionadas ao fornecimento de água. As principais são ligações clandestinas, aquelas que a gente costuma chamar de gato. Pra quem ainda não sabe, o furto de água é crime e pode levar o usuário flagrado à cadeia. Além de outras medidas, como o pagamento de multa e a cobrança de valores referentes à água furtada. A fiscalização é constante, mas você aí de casa também pode e deve ajudar denunciando. Antes de executar uma das 11 ações de segurança hídrica promovidas pelo governo do estado, a Cagesse possuía apenas oito equipes para fiscalizar fraudes e vazamentos. De 2015 para cá, esse número aumentou para 96. Nessa residência, por exemplo, o inquilino havia tido a água cortada por falta de pagamento, mas adulterou o equipamento da Cagesse para continuar sendo abastecido. Cinco dias após a realização desse corte, nós encaminhamos uma equipe de fiscalização. Essa equipe verificou que o imóvel estava religado de forma clandestina. O lacre que estava no local de corte foi rompido e o cliente trocou a peça de corte por uma peça normal para poder manter o fluxo de água dele. Então nós estamos retornando hoje aqui para poder estar fazendo uma supressão. Então hoje a gente está retirando o hidrômetro para poder estar dificultando mais ainda para que ele possa voltar a fraudar essa ligação dele. Somente essa equipe da Cagesse ainda tem 16 visitas programadas em Fortaleza e região metropolitana. Mas além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas causam consumo irracional da água. Isso porque se um imóvel possui em média um consumo de 11 metros cúbicos de água por mês, uma residência abastecida de forma ilegal pode consumir até seis vezes mais, já que por não pagar, o dono usa o recurso de forma desenfreada. Segundo essa diretora de mercado da Cagesse, as ligações fraudulentas em Fortaleza consomem 400 litros de água por segundo, o suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Sobral. O risco quando a pessoa está fraudando é ela desperdiçar água, ela pode também, quando ela fura a nossa tubulação para roubar essa água, ela pode gerar uma contaminação da água. E também a gente não consegue ter água suficiente, nem pressão suficiente para abastecer os demais clientes. Então assim, fraude é um problema sério que todos nós temos que combater. Entre agosto de 2016 e setembro de 2017, as equipes visitaram 235 mil imóveis e constataram 21 mil fraudes. Parte delas graças à denúncia da população interessada em proteger um recurso tão importante. Se você está sabendo de alguém que está fraudando, por favor nos avise. A gente estava vivendo um momento extremamente crítico em relação ao abastecimento. Estamos fazendo várias ações para evitar que a gente tenha um racionamento. Mas se todo mundo não fizer a sua parte, a gente pode ter problemas sérios no futuro. Então, bora lá, Juta. Caso você identifique alguma fraude no abastecimento de água aí na região onde você mora, pode e deve denunciar pelo aplicativo KGS Mobile para smartphones, onde também é possível mandar imagens e registrar as ocorrências. Tem também o telefone ao 0800 275 0195 e o portal kgs.ce.gov.br.